Aqui ó, tá vendo esse buraco aqui ó, isso aqui vai sumir hoje hein Fala galera 4 Canecos, beleza? Mano, eu tô aqui no Thor hoje porque, mano, eu vou realizar um sonho Desde criança, desde quando eu jogava Need for Speed, cara Vocês lembram de Need for Speed, mano? Se você é dessa época, aí deixa aqui nos comentários embaixo Agora, velho, aqui atrás, ó, eu tô com um kit de mola pra rebaixar o Thor, velho Mano, vai ser a primeira vez que eu vou ter um carro rebaixado na minha vida e rebaixado direito, cara A gente não vai cortar a mola, não vai fazer nada, a gente tá colocando mola esportiva, cara Tô louco pra ver como é que esse carro vai ficar Puxa logo essa vinheta, meu irmão Fala galera, tudo bom com vocês? Olha o ronco do Polo, velho Mano, se você ainda não viu esse escapamento, cara, vocês precisam dar uma olhada No último vídeo eu mostrei toda a parte de envelopamento desse carro, do Thor aqui do meu Polo GTS E também da parte de escapamento, cara, desde a construção do escapamento até o ronco final que ficou Mano, eu gostei bastante Mas se você quiser saber mais, vai lá e me segue no Instagram, arroba Rafael Togni Aí, agora o Thor vai dar uma sentada agora, velho Vamos ver Como é que vai ficar É a última vez que vocês estão vendo lá, ó A parte interna da roda lá Ó, tô aqui com o meu amigo Lohan, velho Lohan? O time fez essas ideias loucas, né? Ah, eu andava na original é... Não dá, né, mano? Não dá, né, mano? Ó, agora o que você me fala com a Sportline? A gente tava até conversando aqui disso, velho Olha, eu vou fazer a 1 É a melhor mola que eu coloquei no carro Não tem o que falar Layback, alemã É excepcional a qualidade, o conforto O teu carro tá com ela também, né? O Lohan também tem um Polo, já mostro o Polo dele ali Pra vocês verem Ela é excepcional de qualidade, de conforto De questão de fit, você vai ver a melhora que o carro tem É incrível, cara É bom demais, né? Vamos ver isso aí, depois eu vou mostrar o teu Polo pra galera ver lá Como é que tá Ó, vou mostrar o Polo do Lohan pra vocês aqui, ó Olha lá, aqui o dele já tá com as molas Sportline Roda 17 ETC7 Tá louco, hein? Vai arrancar mais umas voltinhas ali Olha o escape aqui, ó Quem não tinha visto o escape Olha o sisteminha lá, que louco O Lohan, o que que você fez aí? Ah, deu um passinho no disco, né? Porque tava bem... Tava na hora de pegar Empenado E... E as molas Deu uma olhadinha na mola aí pra ver como é que tá São... Agora não deu, né? Também tá É, agora o meu vai ficar vermelhinho também Tá original É, o policial vai chegar assim Nossa, olha essa mola vermelha aí, ó Escritei back Não, pintei, ó Eu falei, não, pintei as molas e agora a próxima é a pinça Aí, vai, agora vamos montar a gangue dos Polo aqui, véi Tem, tem Tem bastante, né, véi Com escape também, ó Deixa eu mostrar teu escape ali O escape do... Olha aqui que louco, véi Ó, o teu ainda tem um acabamentinho aqui, ó Diferenciado, véi Olha que louco O teu é só o abafador central lá, original E o ranco aqui É 3,5 também, né? É, 3,5 O Danilão que fez É, o Japa igual fez o meu lá Olha que da hora, véi Ó, muito louco, véi Olha aqui como é que tá sentado esse carro, véi Ó, muito louco, véi Ó, muito louco, véi Aí sim, mano Mano, dá só uma olhada como é que ficou esse aqui, véi Aquele espaço agora já era, véi Sumiu tudo Olha lá atrás como é que ficou, ó Mano, ficou baixinho, baixinho Ó isso E o bom é que dá pra andar, cara Ali na frente ele tem esse plástico, hein, ó De vez em quando dá uma pegada no chão Mas é isso aí, véi Nossa, achei que ficou muito louco Agora só falta pôr as rodas, né? O que que vocês acharam? Aí, dá só uma olhada nele inteiro Ó como é que ele ficou invocadinho, cara Mano, é muito da hora, cara O carro ficou bem mais firme Já dá pra sentir Ficou uma estética bem legal Mas, cara, tem que tomar cuidado nos redutores, véi Porque Não que pega Mas é que se você passa rápido demais O carro bate e soca, sabe? Então tem que maneirar em Redutor, em quebra-mola Mas, nossa, cara O carro ficou muito mais na mão Nossa, que da hora E esse carro já é na mão, cara Ele ficou mais na mão ainda Bom, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mano Trazendo aqui O Polo GTS O Thor rebaixado agora Com mola esportiva e beck Sportline é o modelo das molas que eu coloquei E agora só tá faltando mesmo É a gente fazer agora o remap Que eu tô querendo fazer Mas tem que deixar o carro dar uma andada Dar uma maciada melhor Uma sentada nas peças E depois também Eu quero colocar as rodas, né? O horário 18 Inclusive já estão compradas E logo, logo Chegam aqui E a gente vai colocar nesse carro, mano Nossa, eu tô animadaço, cara Vai ficar bem da hora, velho Bem da hora Bom, galera Esse é o vídeo de hoje Vou ficando por aqui Até a próxima Valeu, falou E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí